A Candy Montgomery parecia uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa dona de casa, mas por baixo dos panos ela planejou e executou o assassinato da melhor amiga, Betty. E o mais doido dessa história não é nem em si a morte da Betty, é como esse caso inteiro se finaliza, gente, que olha... Ai, que roiva! No Domingos de Terror de hoje eu quero conversar com vocês sobre Candy, a nova minissérie do Star Plus que vai contar um caso real. Então hoje é um domingo sobre caso real, e caso real é um mais assustador do que filme que tem fantasma, porque acontece na vida real. Gente, doideira, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, é um estilo diferente que eu vou sempre tentar trazer aqui pro Domingos de Terror, mas antes não esquece de já deixar o likezinho que ajuda este amigo. Clica também no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos de séries de filmes, e claro, comenta lá embaixo se você sabia sobre esse caso, o que você achou do desfecho dele. Assiste até o final que vocês vão saber tudo, eu vou conversar sobre a minissérie, conversar um pouco sobre o caso real, falar um pouquinho do desfecho, tem bastante coisa aí no vídeo de hoje. Primeiro vamos falar da minissérie pra quem não assistiu, então você vai ter a oportunidade de dar play lá no Star Plus nos 5 episódios, e aproveitar aí essa minissérie curtinha. E ela começa em 1980, e logo no primeiro episódio nós conhecemos a Candy Montgomery, uma mulher que tá aflita logo nos primeiros minutos, e pouco tempo depois nós ouvimos ela matando a melhor amiga, Betty, e a série volta algumas semanas antes pra contar como a Candy chegou até esse ponto. E depois de 4 episódios, nós chegamos ao 5º e último episódio da temporada, que mostra o julgamento da Candy pra decidir sua condenação ali pro assassinato brutal da Betty, e falando minimamente isso, eu posso dizer pra vocês que quanto menos vocês souberem do caso pra assistir essa minissérie, mais vai ser proveitosa aí a história, pra você descobrir as coisas aos poucos. Já que a trama aqui dessa minissérie tenta criar um tom de mistério, e te deixa com questionamentos sobre a tal morte da Betty, e sobre todos os motivos pra Candy chegar lá e matar ela. Então como eu não conhecia o caso inteiro, eu acabei ficando envolvido na trama. E aí eu recomendo até que vocês não leiam sobre o caso, e assistam a série ali realmente de olhos vendados, que vai ser muito melhor a experiência de vocês. No caso não assiste de olhos vendados não, tá? Assistir eu olhando pra TV, mas não procura sobre o caso antes. E ainda nessa parte sem spoilers, eu preciso elogiar a performance da Jessica Biel, e também da Melanie Linsky. Essas duas brilharam ali interpretando a Candy e a Betty. A Jessica Biel vem mostrando as facetas dela como atriz há muito tempo. Ultimamente ela não tem escolhido nenhum trabalho que não desafie ela. Na verdade ela tá sempre procurando um desafio, e a Candy por ser uma caixinha de surpresas, é realmente um trabalho bem complicado pra ser interpretado. E ela tirou de letra ali, e tem um momento que você fica até com uma raivinha da Candy. Principalmente porque a Candy começa com uma mocinha toda recatada do lar, você fala, ó meu Deus, Candy, você é uma mãe, dona de casa, uau! Mas à medida que as coisas vão avançando nessa minissérie, você vai conhecendo mais a Candy, e quanto mais você conhece, mais você fica assustado com o que você tá vendo. Enquanto a Melanie Linsky, gente, ela arrasou em Yellow Jackets, tem até um vídeo aí falando rapidinho sobre a série, é maravilhosa, uma das melhores séries que eu assisti em 2021. E aqui, ó, gente, ela tira de letra interpretar a Betty, porque aos poucos nós vamos conhecer na vida dessa mulher, e também a gente vai entendendo o papel dela nessa série. Já que ela tem problemas de relacionamento, ela tem problemas maternais, e todos esses problemas vão ali se acumulando, e tornando ela uma personagem muito complexa. A Betty e a Candy são muito diferentes uma da outra, mas você também vai notar suti similaridades entre elas. Então à medida que elas vão ali meio que caminhando, você vai notando, nossa, a vida delas é muito parecida, ao mesmo tempo que é muito diferente. Já os dois maridos das duas personagens são meio que portas, sabe? Eles não têm muita expressão quando aparecem, eles geralmente ficam de background das situações, sabe? Porém, o Pablo Scharber, que interpreta o Alan, no caso, o marido da Betty, ele acaba se tornando um personagem relevante para a trama da série, já que ele é, basicamente, um dos motivos para acontecer o que aconteceu no final das contas. Então só para terminar essa parte de spoilers, Candy é uma minissérie boa, ela tem um desenvolvimento um pouco fora da curva, assim como a série The Things About Pan, que eu já comentei aqui no canal, e se vocês quiserem depois ver o vídeo, é outro caso real maluco. Porém, Candy é uma série que consegue ali, tem muitos pontos positivos, principalmente porque ela traz um visual de época bem exuberante, muitas referências à cultura pop dos anos 80, nós temos atuações muito dignas para uma minissérie, e claro, a história vai te deixar com raiva, vai te deixar intrigado, e eu quero falar sobre o desfecho dessa tal história, porque eu acho importante a gente comentar rapidinho aqui nessa parte, ai, gente, eu quero muito falar sobre isso. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de já deixar o like, se inscreve aí no canal, comenta se você preferir deixar minissérie, a partir desse momento eu vou falar da história real, tá, que não é spoiler, mas eu acho importante avisar aqui vocês, então fica aí só quanto é risco, ou vai lá assistir no Star Plus, ainda não assistiu. Agora vamos falar sobre o caso real, com todos os relatos que eu vou mencionar aqui, sendo ali redigidos pelo Texas Monthly, um jornal super conhecido, que divulgou grande parte das informações sobre esse caso da Candy. A Candy Montgomery tinha uma vidinha pacata, cuidando dos dois filhos, e fofocando com os vizinhos. Mas o casamento dela não tava lá essas coisas, e no coral da igreja ela acabou conhecendo o Alan. Os dois acabaram se aproximando, eles começaram ali a jogar o vôlei da igreja juntos, começaram ali a conversar depois do vôlei, então passavam muito tempo batendo papo, conversa vinha, conversa ia, a Candy se viu atraída pelo Alan, e ela perguntou na cara dura pra ele, se ele gostaria de ter um caso com ela, já que o Pat, que era o marido dela, não tava satisfazendo muito ela. E o Alan, a princípio, não aceitou, achou uma doideira o que ela falou. Nessa época, ele tava feliz que o casamento tava ali, pronto pra ter um outro filho com ela, né, o segundo filho, então assim, ele falou, opa, chega pra lá. Entretanto, depois desse pedido aí, né, da Candy, o Alan começou a repensar no casamento dele, e percebeu que esse casamento não tava tão feliz quanto ele imaginava. E em 1978, Candy e Alan começaram a ter um caso. Porém, esse caso, tinha algumas regrinhas feitas ali pelos dois. E a Candy relatou todas essas regras ali no testemunho dela no tribunal. Segundo ela, eles fariam sexo de duas em duas semanas em um motel afastado. A Candy faria comida ali pros dois, e eles dividiriam o valor do motel. E o mais importante dessas tais regras é que, se um deles se apaixonasse pelo outro, eles acabariam com esse tal caso. E foi aí que tudo começou a dar errado, porque a Candy se apaixonou pelo Alan. E mesmo que ele quisesse continuar com o sexo, mesmo por causa dessa paixão dela, ela ainda achou, tipo, opa, não, calma aí. Estamos se apaixonando, tem coisa errada aí. Os sentimentos dela estavam muito conflitantes nesse ponto da história. E no final de 1979, alguns meses depois da Betty dar a luz pro seu segundo filho, né, o Alan decidiu parar com esse caso aí, sexual com a Candy. Ela não gostou. Ela ficou bem chateada. Mas, ao mesmo tempo, ela entendeu, né? Assim, ela não queria parar, ele não queria parar, mas eles queriam mentir um pro outro e parar. E aí, chegamos no dia 13 de junho de 1980, que foi o fatídico dia da morte da Betty. Já que a Candy foi na casa da Betty pegar o tal maiô, isso realmente aconteceu. E aí, no dia de pegar esse maiô, a Betty confrontou ela sobre o tal caso e aconteceu o que aconteceu. Entretanto, o que a gente sabe sobre esse tal acontecimento na casa da Betty é o que a Candy falou, né? Já que a testemunha morre desse caso, que a Betty foi morta pela Candy. Então, pra se safar de tudo, ela transformou a Betty numa maluca ali descontrolada no julgamento. E todo o real depoimento da Candy foi bem adaptado na série. Se você ver as transcrições, tá uma coisa bem parecida. A Candy contou pro júri, em outubro de 1980, que a Betty perguntou se ela havia dormido com o Alan. E a Candy disse que não. Mas, quando a Betty perguntou pela segunda vez, a Candy admitiu o caso dos dois. E, com isso, a Candy disse aos jurados que a Betty foi até a garagem, pegou o machado. A Betty, então, mandou a Candy nunca mais dormir com o Alan. E a Candy se desculpou, mas isso irritou muito a Betty. E ela disse, Eu tenho que matar você? Igual na série. A Candy falava pra Betty soltar o machado, mas a Betty não queria soltar. As duas, então, acabaram lutando na lavanderia, onde o corpo da Betty foi encontrado horas depois por vizinhos. Já que o Alan tava viajando nesse momento, né? Então, não teria como ele tá em casa, encontrar o corpo, enfim. E, na noite anterior da morte da Betty, a Betty e o Alan tinham brigado. Principalmente porque a Betty não queria ficar sozinha com o filho recém-nascido, né? Pro Alan ir trabalhar. Mas, na manhã seguinte, eles acabaram meio que se reconciliando. Porém, o Alan tava se sentindo bem culpado de deixar ali a Betty sozinha. E ele tentou ligar pra ela várias vezes, mas ninguém atendia, né? A gente até vê isso sendo retratado na série. Então, ele mandou os vizinhos verificarem a casa. Esses vizinhos encontraram o bebê ali dos dois, que passou ali o dia todo sem comer, chorando do berço. E, aliás, eu fiquei muito aflito na hora desse bebê. Logo no primeiro episódio, ele chorando, eu fiquei, por favor, alguém fala pro bebê, pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, mas eu fiquei, tipo, ai, Candy, eu te odeio. E depois de resgatarem o bebê, os vizinhos encontraram a Betty toda perfurada e, segundo a polícia, foram 41 machadadas. O Alan foi considerado até o primeiro culpado, mas a Candy, por ser muito burra, falou que passou naquela manhã ali na casa da Betty e que viu a Betty lá. Então, descartaram ali o Alan como um suspeito. Porém, como todo assassino inexperiente, né, Candy, ela fez muitas cagadas e deixou provas na cena do crime. Como, por exemplo, marcas de sapato no chão, já que ela tentou se limpar ali no banheiro da casa da Betty, mas ela acabou deixando algumas provas. Não só ali, como também na porta e em outros lugares. Entretanto, chegamos na parte onde tudo começa a ruir para a Candy. Já que ela recebeu um mandado de prisão com base nas pegadas encontradas ali no local e também algumas impressões digitais e foi nesse momento que a prova mais ali contundente apareceu, já que a polícia encontrou hematomas nos pés da Candy e machucados nos dedos. Então, depois de tudo isso acontecendo, a Candy precisava montar um caso sólido e falar ali que a Betty era a grande culpada e que ela era a grande inocente na história. Então, o advogado dela montou toda uma defesa, trouxe um psiquiatra, hipnoterapeuta e esse cara revirou todas as memórias da Candy durante muitas sessões, deduziu que ela teve ali uma raiva psicótica quando a Betty disse shh pra ela, que no caso era uma palavra gatilho que a mãe dela usava para controlar ela na infância. Então, ela usou todo ali o passado dela para falar que ah, estava fora de mim. E isso desencadeou uma Candy monstruosa, eu não sou assim, eu. E segundo o próprio psiquiatra, depois do shh da Betty, a Candy sentiu que tinha que se revidar e se transformou em outra pessoa. Já que ela foi silenciada por toda a vida dela e ela não poderia deixar isso acontecer de novo. E com todas essas novas alegações, a Candy só precisou de um chorinho falso ali no tribunal e de uma frase falando que ela se sentiu mal por tudo e que o júri precisava entender blá blá blá. E aí acabou que o júri inocentou ela por todo esse caso. Sim, a Candy foi considerada inocente por ter matado a Betty. O júri colocou ela como uma pessoa que agiu em legítima defesa. Nesse momento eu fiquei com muita raiva. Eu não sei o que vocês sentiram, mas até quero que vocês coloquem nos comentários porque olha, subiu aqui uma coisa quando eu assisti essa cena. Ela deu aquela desculpa de centavos ali do shh. Ela deu 41 machadadas na Betty. 41? Mas foi o shh que fez tudo isso acontecer. O shh. Ela deixou um bebê sozinho, gente, um dia inteiro. Um bebê sozinho. 41 machadadas, um bebê sozinho. E os tontos do júri inocentaram ela. Enfim, a Candy teve um final feliz e não foi presa. Mas depois de tanto a Candy trair o marido, que não foi só com o Alan, teve outros, os dois acabaram se mudando pra Georgia e se separaram. A Candy até mudou o nome dela pra Waller. E ainda quando a gente acha que não pode ficar mais doida a história, ela no final das contas agora se tornou uma psiquiatra de saúde mental. Sim, a pessoa que deu 41 machadadas de alguém se tornou uma pessoa que fala de saúde mental. Deve ser engraçado você participar ali de alguma palestra dela, alguma consulta e ela falar vocês nunca fizeram nada pior que eu, gente. Eu matei uma pessoa com várias machadadas vocês já fizeram o que? Furtaram alguma coisa? Ou ficaram ruins um dia? Falaram Ai, que coisa chata essa vida? Eu dei machadadas em alguém. Ai, gente, é cada coisa que a gente vê nesse mundo. E hoje em dia a Candy tá com aproximadamente uns 70 anos e deve estar tendo uma vidinha boa com sua TV de 55 polegadas da Samsung e comendo KFC. Ou alguma coisa do tipo, sei lá. E essa história da Candy não acabou por aí, né? Porque talvez ainda esse ano, no começo do ano que vem a gente vai ter a série da HBO, no caso do HBO Max, é estrelada pela Elizabeth Olsen como a Candy. Eu quero ver se a adaptação vai ficar tão boa quanto essa. Que teve ali seus errinhos, né? Como eu já disse na parte dos spoilers, um finalzinho meio corrido. Mas vamos ver, né? O que vai ser dessa série da HBO Max. Ah, e antes de acabar esse vídeo, só um fun fact legal aqui. O Justin Timberlake, Jesus Reacher, que aparece como os dois policiais nos últimos episódios, eles são maridos na vida real da Jessica Biel e da Melanie. Gente, eles dois entraram na série por causa das esposas. E o próprio Justin Timberlake não era pra entrar na série, né? Ele não tinha sido escalado. Mas depois de a Jessica ler tantos roteiros com ele, ele falou eu quero muito entrar nessa série. Então ela mexeu uns pauzinhos, ele conversou com a produtora. A produtora até falou, tipo, cara, a gente não tem dinheiro pra te pagar. Ele falou, faz de graça, só quero aparecer. E aí a história, vocês viram aqui, né? Ele apareceu e fez o papelzinho dele que ele ficou muito empolgado. O Jason Reacher e o Justin até viraram amigos ali durante as filmagens. Ficaram mandando um monte de Watson pro outro. E foi uma história de behind the scenes que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu vi numa entrevista e achei legal. E era esse o vídeo do Domínio de Terror de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no like. Comenta lá o que você achou da minha série, o que você achou do caso real. Se você concorda que a Candy fique livre, coloca tudo lá. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Acho que eu já falei isso. Gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.